O boleto bancário é um dos meios de pagamento mais utilizados e muitas pessoas caem em golpes praticados por exterionatários que utilizam esse método de pagamento para praticar crimes. A assistente jurídica do PROCON em Monte Carmelo explica sobre essa questão. Está muito preocupante, sabe, Elitânia? Porque está ocorrendo muito o índice de reclamação e a gente acaba comovendo com o consumidor que muitas vezes cai em uma fraude do boleto falso. Então a gente está aqui para alertar como PROCON na cidade de Monte Carmelo, PROCON municipal, para que outras pessoas que trabalham e ganhem o seu dinheiro com dificuldade, com suor, não venham estar dando dinheiro para exterionatário, porque é muito frustrante. Inclusive um consumidor me permitiu, me entregou um boleto um boleto falso e um verdadeiro. E é que a gente tem notado a diferença entre os dois. A diferença é muito grotesca, doutora? Então, vários são praticamente idênticos. Então a gente orienta o consumidor a prestar atenção em link que chega em celular, e-mails também podem ser fraudados. Prestar atenção no valor, no código de barra, porque é muita diferença, Elitânia, para você ver, é muito grosseiro. E pode ser que não é grosseiro. Pode ser que tenha uma perfeição a mais. Perfeição, depende do exterionatário. E esse aqui é bem grosseiro. Esse aqui é o boleto verdadeiro, onde está a indicação do banco financiador. Aqui identifica quantas parcelas o consumidor está pagando. Esse é o verdadeiro? Esse é o verdadeiro. Quanto as parcelas, né? Aqui a instituição, que é a BV Financeira, ela tem aqui os dados dela, onde o consumidor pode conferir. Tem o número do banco. Tem o número do banco. O código de barra não é grosseiro. O valor, Elitânia, o valor me chamou muita atenção nesse boleto. O consumidor fez a negociação, ligou, e eles passaram esse valor aqui, que se não me engano, é de 1780. O estelionatário, não sei como teve acesso, com os dados do consumidor, BV Financeira também, muito grosseiro. Esse boleto aqui é muito grosseiro. Esse é o falso, gente. É o falso. Código de barra diferente. E aqui para você ver o terceiro. Prestar atenção. Certo. E tem uma súmula, a súmula 479 do STJ, que nos diz que a instituição financeira recebedora, ela tem obrigação. Ela é responsável? Quando ela está recebendo o boleto, está aqui, vamos supor, Banco do Brasil, BV, Pan-Americano, Santander, e ele passa o código de barra, e aí a conta pertence a terceiros, e ele cobra, efetua o pagamento, nesse caso, o banco recebedor é responsável pela fraude, porque o caixa passou o código de barra. E tem que prestar atenção se está indo para o banco fulano de tal, ou se está indo para a pessoa física fulano de tal. Então, nesse caso aqui, não seria a responsabilidade do banco, porque está com o nome falso de um suposto financiador, não tem como o banco ter o discernimento na hora, o caixa, para saber se é BV ou não. Então, o consumidor, ele deve, por amor ao seu bolso, consumidor, conferir valores, cobre de barra, não clicar em link de oferta com preços muito inferiores, confiar. Ou seja, preços mirabolantes demais, né, doutora? É. Então, a diferença, nesses dois boletos aqui, o consumidor não chegou a efetuar o pagamento, porque é gritante a falsificação. Ele percebeu, né, é uma pessoa mais instruída, né, mas assim, a gente mesmo, no dia a dia, sempre... Às vezes, nós mesmos que temos conhecimento de algo mais, né? Infelizmente, está ocorrendo muito financiamento. Eu sempre oriento os consumidores que vêm aqui conferir CNPJ. Eu entro no site da Receita, o CNPJ está ativo, só que nada garante que aquele CNPJ pertence àquele banco. Financiamento. Quando pedir valores em troca de financiamento, principalmente o nome negativado, não caia nesse golpe. É golpe, são estelionatários treinados, muito mais instruídos que a gente mesmo, para dar o golpe no consumidor. Doutora, muito obrigada pelo esclarecimento. E para qualquer outras informações, eu quero deixar à disposição as leis da TV Nova. Isso aí, Elitana, muito obrigada, né? E o consumidor ficar atento nessa época de pandemia, evitar se está fazendo, tendo muitos gastos, né? Estando oneroso, né? E procurar estar mais em dia, né? Porque as coisas estão muito complicadas, né? E é muito triste ver um trabalhador pagar um valor desse aqui para um estelatário e ter que pagar novamente, né? Então, a gente se sentiu, assim, muito frustrado nessa situação e espero que alcance várias pessoas que evite esse golpe. Muito obrigada a vocês. Boa tarde. Boa tarde.